E aí pessoal, aquela paradinha básica na beira da estrada, eu e Poti, e vamos mostrar para vocês um pouquinho, já que nós estamos na costa do descobrimento, né Poti? Sim, vamos lá pessoal conhecer. É, então a gente vai mostrar uma coisa bem legal para vocês, que é uma réplica no tamanho original do que foram as naus, as embarcações, as caravelas dos portugueses quando vieram para o Brasil. Então nós vamos lá dar uma olhadinha e vamos mostrar um pouquinho para vocês, tá bom pessoal? E para vocês que estão acompanhando a gente, que está viajando aí, ó, Aracuã, parada aqui, beira de estrada, e vocês que estão a bordo, viajando conosco, já sabem. Mas quem está chegando agora e pretende embarcar nessa aventura, eu sou o Luiz. E eu sou o Poti, e nós somos do canal Aracuã Motorhome. É, exatamente, construímos esse Motorhome totalmente de forma artesanal, no modelo volário W8, e estamos viajando esse Brasilzão. E estamos aqui na região de Porto Seguro, na Bahia, e é a hora de vocês visualizarem, a gente compartilhar com vocês. Me lembrar também, né, da história. Isso aí, a história, aquilo que todo mundo ouve assim que entra na escola, nas primeiras aulas de história, mais um pouquinho para vocês. Então, pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, faz o que, Poti? Não se esqueça de se inscrever, se inscreva no canal, aperta no sininho, compartilhe com os amigos, pessoal. É muito importante para nós saber que está mal, né, pessoal? Exatamente, pessoal. Então, contamos com o apoio de vocês aí. Então, bora lá. Aracuã, paradinha ali. E aqui, Poti andando aqui, e aqui já começa, ó. É o Memorial da Epopeia do Descobrimento. E aqui você já tem aí uma visão, ó. Das bandeiras, lá em cima a bandeira do Brasil. E aqui, ó, é o que foi encontrado por aqui. E as pessoas que aqui existiam, que eram os índios, né, pessoal? E a bandeira portuguesa, e muitos dos movimentos aqui. E, se você pensa que a gente está fora do tempo, estamos não, pessoal. Olha ali. O Cabral está por ali, ó. Mostrando aonde que nós devemos ir, ó. Bem ali na frente, ó. E aí começa. A entrada é aqui. Não sei se está aberto. Vamos ver ali como é que está. Vamos ver ali como é que está. Então, isso aí. Uma informação atualizada pra vocês. Datada aqui de dezembro de 2023. Estamos na portaria e o ingresso, ele está a 30 reais por pessoa. Sendo que até 12 anos não paga. Tá certo, pessoal? Então, quem quiser vir pra cá, já sabe o que vai encontrar por aqui. Um passeio na epopeia aqui do Descobrimento. Nós estamos aonde que seria aí a popa do navio do Cabral, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui era o quarto dele. É uma vidraça. Aí tem cama, tem uma mesa. A barra dele, né? Isso. Aqui era a porta. Por onde entrava. Então, aqui, essa é a popa do navio. A popa do navio é a área mais estável do navio. Onde que a proa é a parte que mais chacoalha, né? Então, aqui ele ficava bem mais tranquilo. Uma embarcação desse tipo não pode se dizer que ela era totalmente tranquila. Mas, aqui era o melhor lugar. Saindo aqui, ó. A parte ali é a popa. Da proa, né? Porque ali é a proa. A popa é aqui. E aí, ó. Visão do mastro principal. Era o vigia que ficava ali. Então, é isso aí. A potinha descendo. Aqui embaixo, tem umas áreas, uns canhões. Era a popa. E aqui é a parte que é pra gente descer. E vamos descer ali no salão. Do outro lado é a mesma coisa. É a popa lá. É a proa. E vamos descer por aqui. Lembrando que o nosso guia falou que não tinha essas escadas. Era somente um assalpão e descia tudo por cordas. Vamos entrar ali no porão. Aqui. Era o porão do navio. E só tinha aquela... Onde que tá aquela escada ali? Não existia escada, pessoal. Era só a abertura. E tudo viajava aqui embaixo. Escravo, mantimento, animais. Tudo de forma muito precária. Então, o que não podia ser transportado em tonéis. Era aí ensacados. Era madeiras. Isso aí. E aí, uma visão da caravela. Que foi aí a do Cabral. E aí, que era o navio Capitânia. Uma curiosidade, pessoal. Que quando ele era Capitânia, ele tinha estrutura na popa. E também na proa. As outras normais, que não eram Capitânia, ela só tinha a parte da popa. Curiosidades aí. Pra quem vê a embarcação e fala assim. Ah, são diferentes. Tá aí o motivo de ser. Então, um passeio. As caravelas aí. É uma réplica aí, tamanho original. Relembrando aqui, pessoal. Né, Poti? Sim. Que lá na entrada, onde a gente começou a mostrar. Eles têm uma seguinte recomendação. Assiste tudo. Passa por todos os lugares. E fotos e filmagens. Vocês deixam pro final. Que farão o mesmo caminho. Então, pessoal. No passeio. Aqui é o último lugar que a gente chega. Então, a gente vai meio que fazer o caminho inverso até a portaria. E tá bem, pessoal. Não pode filmar a criança. É, assim. Eles falaram lá que não pode filmar a criança. É, aquela recomendação que é normal pra quando você tá fazendo uma filmagem, evitar aí filmar outras pessoas, filmar crianças, coisas desse tipo aí. Certo? Então, bora lá. Bora. Vamos fazer aí o caminho, considerando que o Cabral aportou aqui, desembarcou e fez o caminho até a portaria. Somos nós. Sim. É. Então, peraí. Que amor, cara. Ó, a Poti falou um negócio aqui bem interessante. Claro. Que na época aí do descobrimento, o Cabral aportou aqui em Porto Seguro e encontrou uma índia. Uma bela índia. Isso aí. E eu era quem nessa história? O escravo. Vai ver se pode. Olha aí. E aqui a gente vai encerrando esse passeio na epopeia do descobrimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, comente. E não esqueça, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Mais uma vez, a gente se despede de vocês. De que forma, pessoal? Embarcando, não na caravela do Cabral, mas no Araquan Motorhome. E vocês, nessa viagem com a gente, não é não, Poti? Não? Viagem maravilhosa. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho